Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui, começando no canal, dessa vez eu estou trazendo pra vocês Yet Another Zombie Survivor, tá? E esse jogo, galera, cara, ele me pegou aqui, eu comecei a testar, o negócio é infinito, olha só, vem pra telinha que eu vou mostrar pra vocês. Antes de mais nada, pessoal, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar podendo de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Não se esquece que o link desse jogo tá aqui na descrição, então curte lá, enfim, favorita, se resolver, compra, ajuda os desenvolvedores aí. E galera, é o seguinte, antes de começar aqui também, eu quero te convidar a fazer parte da minha turma fechada de programação. Se você não sabe, aqui na descrição tem um link pro meu canal de programação. Eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, tem muito tempo que eu trabalho com isso, tá certo? E além do mais, eu sou doutor em ciência da computação. E pensando em tudo isso, pessoal, que eu desenvolvi um curso onde eu junto tudo o que há de melhor ali da parte teórica mesmo que você encontraria numa universidade com aquela parte mais técnica, aquela parte de frameworks e conhecimento mais técnico que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho. E a minha ideia é que você seja capaz de desenvolver aplicações como essa. Eu vou até rodar aqui pra vocês verem, olha só, vou dar um Gradle Build, Gradle Run aqui. Isso aqui é pra rodar o back-end da minha aplicação e aqui eu vou dar um npm run dev aqui pra rodar o front-end da aplicação, tá certo? Então as duas estão subindo aqui, vamos deixar o Gradle subir aqui rapidinho. Agora o Gradle subiu o nosso back-end, isso aqui é uma API hash, tá, que nós criamos. E se você digitar aqui, colocar um host 3000, pessoal, nós vamos conseguir acessar a aplicação, tá? Que tem sistema de validação, de autenticação, perdão, e tem todo um sistema aqui de controle de fluxo de caixa, olha só. Aqui nós vimos aqui, aqui nós poderíamos adicionar, por exemplo, salário de agosto, né? 2000 reais como entrada, nós poderíamos incluir e isso já seria incluso lá no nosso banco de dados. Nós poderíamos ainda colocar gasto imprevisto, colocar aqui 20 reais, por exemplo, colocar como saída e incluir aqui. E isso aqui seria incluído e nós teremos o nosso balanço, que é um controle de fluxo de caixa, tá, pessoal? Porque eu desenvolvi essa aplicação aqui, não ao vivo, mas gravei os vídeos aí lá no canal de programação. Então dá uma olhada aqui, assim, você vai aprender a desenvolver essa aplicação e se você quiser se tornar meu aluno, entra no link aqui que eu vou deixar na descrição, que você pode se inscrever na minha turma fechada, tá certo? Sem mais delongas, vamos continuar a jogatina, porque isso aqui, galera, é insano, de verdade, tá? Olha só, primeiramente, isso aqui é literalmente um Vampire Survival, só que numa temática zumbi, numa temática 3D. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, a minha sensação é, não vou gostar, mas não, galera. Ele é frenético igual, ele traz aquele frenesi de jogar Vampire Survival, só que em 3D, num mundo de zumbis e tal. Pra quem gosta desse mundo, desse mundo mais simpank, essa coisa assim, cara, pegada muito legal. E nós temos os upgrades aqui, até deixei dois pontinhos aqui pra gente fazer o upgrade. Temos vários tipos de upgrades aqui que nós podemos fazer, tá certo? E um dos upgrades que eu vou colocar aqui é justamente o de correr mais rápido, tá? Então vamos gastar um pontinho aqui, aparentemente eu só consigo colocar um lá. E vamos colocar aqui também, na... Vamos colocar aqui também e coletar mais isso aqui, mais Experience Points. Eu acho que isso aqui vale a pena, tá certo? Vamos dar um back aqui e vamos começar de novo. É o seguinte, você pode começar com qualquer personagem aqui, tudo bem? Bem, eu comecei da última vez com o Tank, eu gostei bastante dele porque ele tem uma 12. O início dele é um pouco mais complicado, mas ele tem 12, ele tem umas coisas ali que ele acaba ficando muito forte. Depois eu acabei pegando o cara da SWAT, que ele ataca muito rápido, tá certo? E nós temos por último aqui também o Engenheiro, que faz um monte de coisas aqui. Isso aqui aumenta a armadura, isso aqui aumenta o Reload Speed. Vamos começar com o cara da SWAT agora? Vamos de novo na Cidade Isolada aqui, que é onde eu tenho liberado. E eu tenho alguns modos de jogo, por exemplo, o modo infinito, o modo survival, o modo permadeath. Eu acho que é isso aqui, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Vamos jogar aqui no modo normal só pra vocês verem. O modo normal, ele requer que eu sobreviva por 20 dias, tá certo? Por enquanto ainda não tem nenhuma ajuda aqui pra ser dada pra mim. Repara que no início, pessoal, é um negócio bem Vampire Survival mesmo. É um zumbizinho de cá, outro zumbizinho de lá. Não tem grandes segredos, né? A gente vai coletando aqui, enquanto isso, os pontinhos, né? Os Experience Points, que são extremamente valiosos. Ele tem um Reload Time, que é onde pode pegar a gente, né? E tomar muito cuidado com o Reload Time aqui. De preferência, não errar tiros também seria interessantíssimo. Então agora, né? Já liberei ali, nós pudemos evoluir, pegar algumas outras armas e tudo mais. Vamos evoluir a minha arma, enfim. Minhas experiências em Vampires, em Survivals, em jogos desse estilo aqui, sempre me dizem que é melhor evoluir a arma do que qualquer outra coisa. Então vamos pegar aqui. A diferença do Tank é que ele começa com uma Shotgun, que acaba atirando muito mais devagar, mas ele consegue destruir mais zumbis de uma única vez, tá? Não tem isso. Assim que alguma coisa acontecer aí, a gente vai pegar... Ah, e esse cara aqui só tem 700 pontos de vida. Ah, interessante. O Tank tem bem mais. Se não me engano, ele tem mil pontos, uma coisa assim. Tomar bastante cuidado aqui pra não tomar dano nesse início. Seria bem ruim. Aparentemente, eu tô vendo um SOS ali. Provavelmente pra pegar mais um camaradinha. Vamos pegar mais uma pistola aqui. Depois da pistola, a gente pode começar a evoluir, tá, galera? Deixa eu vir aqui. Vamos pegar essa evolução aqui, eu acho que vale a pena. Ok, na evolução, nós pegamos o Sugar Rush. Boost, que ao destruir um boss, vai me garantir 3 segundos de boost. Não interessa muito, né? Habilite cooldown menos 10 cento, que é maravilhoso. E tem Health Generation também de mais 5 por segundo. Também não é ruim, mas eu vou com Habilite cooldown. Habilite cooldown, né? Vai ajudar o cooldown aqui das minhas armas. Na verdade, vão ser das habilidades, mas tá tudo bem. E agora, vamos lá pro ponto de SOS, onde a gente vai conseguir recrutar mais uma pessoa pro nosso time aqui, tá certo? Então tá ali. Vamos ver quem que está disponível pra gente. Nós temos aqui o Engenheiro, o Tanque, ou liberar esse cara e ganhar 800 de dinheiros, né? Cara, eu vou pegar o Tanque. Vou pegar o Tanque, porque era exatamente essa dupla aqui que eu fiz. Na última vez que eu joguei, eu gostei bastante dela. Nós podemos melhorar a Shotgun ou pegar um SMG. Eu vou pegar essa SMG aqui pro meu personagem, tá? Tá bem interessante. O Tanque, ele tem bastante dano em área, tá? Também pode ser interessante pra gente. Eu adoraria pegar aquilo ali pra eu pegar tudo que eu deixei pra trás. Isso aqui vai me ajudar muito. Evoluir mais SMG aqui. Eu estou sentindo falta de algo em área mesmo, tá? Poderia pegar a Granada, Soul Blade. Tá, vamos pegar o último nível de SMG e vamos ver se vai valer a pena. Vamos ver se vai valer a pena, galera. Eu estou sentindo um pouco de falta aqui de dano em área, tá? E repara, já não estou conseguindo perfurar ali a barreira de zumbis, né? Já está complicando a minha vida. Então, eu já tenho que ficar andando ao redor aqui, porque senão eu não vou conseguir pegar os pontos de experiência. Se você não pega os pontos de experiência, você não evolui. Se você não evolui, as coisas vão ficando mais difíceis. Vou pegar o último ponto de SMG e depois a gente vai pra outra habilidade qualquer aí. Ok? Pegar esses packs, esses boosts, essas coisas assim, é muito bom. Porque ajuda a gente a andar mais rápido, tá? Aparentemente tem um outro pack, um outro SOS ali. Vamos vir pra cá. Isso vai me dar modificador de XP, Lifesteal. Vou destruir um negócio. Tá, Lifesteal é interessante, mas vamos com modificador de XP. Eu acho que eu prefiro modificador de XP. Eu sinceramente não sei ainda quais são as melhores builds, tá, pessoal? É importante dizer isso. Realmente não sei. Isso aqui é muito interessante. O Grenade Trail é bem forte. Principalmente pra quando tem muitos zumbis. Vamos pegar shotgun enquanto isso. Vou tentar evoluir um pouquinho o tanque aqui. Boa. Ok. Vamos mais um aqui pro membro. Vamos colocar o engenheiro. Por que não? Legal. Engenheiro é a primeira vez que eu estou jogando com ele, pra ser muito sincero. Da outra vez que eu joguei, eu não cheguei a recrutar três por... Ai! Quase levei um dano ali. Ele acrescentou mais 300 pontos de vida, aparentemente, pro time. Realmente tá fazendo falta. Eu posso aumentar ainda o taser. Eu posso aumentar a shotgun. Vamos aumentar a shotgun. São as armas base dos caras, né? Eu diria que são as melhores. Da outra vez eu joguei bastante com granada. Granada é bem interessante. Talvez eu preferisse as minas. Será que eu não sei? Minas também é interessante. Mas pelo menos agora nós estamos conseguindo penetrar a barreira de zumbis. Tá vendo? É importante dizer que eu sempre vou mirar no cara que estiver mais próximo a mim, tá? Tá. Eu quero testar a Soul Blade. É uma das coisas que eu não testei ainda. Eu quero testar ela, tá? Ah, a Soul Blade ela fica ao redor. Ah! Interessante. Bem interessante. Bem. Seria maravilhoso conseguir pegar aqueles pontos de experiência. Poderia pegar mais taser, ou minefield. Vamos pegar mais taser aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Daqui a pouco vai vir o boss, né? Eu tenho mais uma caixa ali nessa direção. Deixa eu ir pra essa direção aqui pegar a caixa. Essas caixas valem muito a pena pegar, né? Vamos pegar ela. Tá aqui. Vamos pegar ela. Peguei ela. Tem o Magic Kick da Health Generation. Happiness. O modificador de XP. O modificador de XP me parece sempre o mais interessante. Que qualquer outra coisa. Vamos lá. Vamos pegar essas paradas aqui. Vamos dar uma andada. Pegar aquele SOS ali. Provavelmente a gente vai conseguir liberar mais alguém. Pode ser bem interessante pra gente. Tá. Esse SOS aqui, na verdade, me garantiu mais pontos, né? Vamos pegar aqui mais um taser. Vamos ver se isso aqui vai valer a pena. Tem que tomar cuidado com esses bichos de Poison ali, né? Porque quando eles morrem, eles deixam um rastro ali que... Acabam dando bastante dano. Pum, tomei um dano ali. Não é interessante. Cara, eu vou precisar... Eu preciso começar a colocar Mine Fields aqui no chão, pra ser muito sincero. Preciso começar a dar dano em área. Ai, ai, ai. Ok. Tem vida aqui. Beleza. Adoraria pegar isso aqui. Eu tenho o esquema de eletricultar agora. Tem uma torre elétrica. Dá 250 de dano. Range de 100, tá? Se ele me ajuda. Out. Tem bastante dano ali. Começando a ficar complicado. Combinado. Agora eu tenho aqui esse negócio que eu sumiço pra eu pegar essa experiência aqui. Legal. Posso pegar o último nível de Taser. Torre elétrica. Vamos pegar o último nível de Taser. Não sei se é a melhor configuração, tá, pessoal? Mas, enfim. O que vai indo aqui? Olha o boss. Acho até que tá dando bastante dano. Single target. O problema é que a massa de zumbi na frente dá uma atrapalhada. Mais um sinal de SOS. Consegui puxar tudo que é maravilhoso. Vamos pegar a shotgun evoluída. É muito boa. Não sei o que é. Achei que ia dar pra evoluir um pouco mais, mas não deu. Ok. Os 5 minutos finais aqui, né? Se a gente consegue sobreviver. Da última vez que eu joguei, eu morri nesses 5 minutos finais. Mas, eu adoraria passar lá pro outro lado pra eu conseguir liberar o SOS. Talvez esse tipo. Mas, tá difícil. Nesse caso aqui. Granada ou salblaze? Vamos pegar salblaze, porque não. Me ajude de alguma forma. Eu adoraria liberar esse SOS. Realmente gostaria. Eu tô mais correndo deles do que tudo agora. Abrir isso aqui. Weapon Fire and Hit. Isso é bem interessante. Magnet Range. Tá bem interessante. Movement Speed. Me parece melhor. Movement Speed aqui na situação que a gente se encontra. É... Insanamente necessário. Vou tentar liberar o último ali. De novo, né? Eu tô mais correndo do que qualquer outra coisa aqui. Tô muito sincero. Vamos liberar esse cara aqui. Liberando ele. E eu ganho acesso, por exemplo, a Tesla. Dá bastante dano. 150 dano por segundo. Vou colocar a Tesla aqui. Mais uma habilidade do... Do nosso amigo. Interessante. Não estou convencido que é a melhor opção mesmo. É o que a gente tem pra hoje. É o que a gente tá usando. Out. Bem próximo demais ali. Ok. Não é tão terrível. Eu tenho a impressão que ela substituiu uma das armas ali do cara. Talvez... Uh... O que é isso? Um boss? What the hell? Véio do céu. Que medo. Adoraria... Pegar mais armas aqui da galera. Não tá fácil. Uh... Tem o Letra Cushion. O Down 18 segundos. E tem o Tesla. Vou pegar isso aqui. Parece que ele tá dando bastante dano até. Pelo menos a impressão que eu tenho. Entrei em frenesia ali de alguma forma. Ok. Tem que lembrar que eu estou com alguns bônus ali, né? Isso me ajuda a dar muito mais dano. Por isso que a gente tá indo melhor aqui agora. Agora eu vou ficar um pouco mais fraco. Porque os boosts acabaram. Tem que lembrar disso. Tá. Nesse caso aqui, pessoal. Vamos com o Grenade Trail. Rastro de Granadas, né? O rastro de Granadas tem um problema. Porque ele atira ela em uma direção, né? Esse é o problema. O rastro de Granadas. E ele não fica exatamente na direção que nós gostaríamos. A gente não tem controle sobre essa direção. Mas pode ser... O foda da mãe. Tem nenhum dano ali. Tem um pouco de vida aqui pra gente recuperar. Adoraria ir naquele SOS ali. Mas não tá fácil. Não está nem um pouco fácil. Ok. Cheguei aqui. A caixa. Quase que não dá tempo de ficar aqui. Se me dá mais Armors. Que dá modificador de XP. Vamos pegar o modificador de XP. Por que não? Out. Ability cooldown é bem interessante. Tem Health Generation também. Weapon Fire, Rage, Movement Speed. Parece melhor. Movement Speed acaba sendo muito importante. Porque... Eu não sei se vocês repararam. Mas os zumbis eles sempre vêm mais rápido. Eles vão vindo mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso é interessante. Vamos pegar o Tesla. TESLA nível 3. Out. A gente tá cercado assim. Ficou um pouco mais complicado também. Porque não dá pra focar tiros em um lado só. Um. E aí boss. Out. O que que é isso? Ai. Ele é o único. E aí bora. Boss. Vou tentar matar esse cara. Ok. Volte pro sucesso. Um pouquinho de vida aqui. Tem mais um boss pra cá. Quer dizer, não é boss, né? Na verdade é um zumbi fodão. Mais um bicho. Ops. A gente clica lá do outro lado do universo. A gente tá conseguindo lidar aqui minimamente com esses caras, né? Ok. Vamos pegar só o blaze. Não sei se é a melhor opção, mas... Vamos ver o que nós estamos fazendo. A gente tem outro boss aqui. Nível de perigo 3. Ok. Muito bom sucesso. Out. Out. Mais um desses. Out. O cara correu. Ok. Mais um ali grandão Aparentemente Vai ter que sair fora desses caras Out, out, out Galera do céu, que coisa frenética Vou pegar mais um Soul Blade Um nível de Soul Blade talvez Agora que eu vi que eles também estão atirando Alguma coisa ali Estão começando a tomar muito dano A Ville de Cold Down acho que é sempre A melhor opção Se bem que o Firing Rate aqui seria melhor Pegar Shotgun Algo me diz que a gente não sobrevive Muito mais tempo não Complicada a situação Out, 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 out Meu Deus Estou tomando muito dano Mas muito dano Agora tem dois desse grandão Não sei se vocês repararam Vai do céu Vai pra lá Ok Falta Nossa senhora Complicado isso aqui Complicado desviar de tudo Tá bem complicado Simplesmente vou indo em direção Os caras aqui Torcendo Tá difícil Peguei mais uma Soul Blade Talvez me ajude Talvez não Ainda não Tô tentando Tô tentando manter Essa galera de cá Tem mais um SOS Lá do outro lado Do universo Sinceramente não sei Se dá pra ir lá pegar Sinceramente não sei Uma vez que eu consegui manter Repara o seguinte Agora os zumbis Eles estão mais ou menos De um mesmo lado Se eu conseguir manter Eles mais ou menos Do mesmo lado Dá pra dar uma segurada Mas do contrário Não dá não Galera Tá Aqui a gente pegou Ele por tudo Se tudo der certo A gente vai começar A pegar o segundo nível Da shotgun Do tanque Ajuda pra caramba Tá Vamos tentar Salvar essa galera Ali Ok Vamos pra cá Pegar essa caixa Pegamos a caixa Tem um weapon fighting hate No nosso caso Aqui é a melhor opção Que tem No nosso caso Aqui é a melhor opção Vamos salvar Esse carinha aqui também Vai me dar Mais uma evolução Pega o último nível De tesla Legal Vai dar pra Sobreviver mais um tempo Tomara Tomara galera Complicado Mais 12 minutos Aí pra gente sobreviver A gente já sobreviveu Os 20 né Tem que sobreviver Mais 12 agora Então Marcos Conforme o perigo Vai subindo Eu acho A gente só tá com 200 de vida Meu Deus Perigoso Tentar chegar ali Na marca Ou out Agora 300 de vida Tentando chegar aqui Nas caixas galera Porque isso aqui É o que tá me salvando Agora Eu tenho bônus De healing Habilite damage Ou weapon fighting hate O weapon fighting hate Sempre é melhor No nosso caso aqui Porque a nossa build É baseada em weapons Aqui eu tenho Electric cushion De novo E tenho mais Granite rain Vamos pegar o granite rain Porque de novo É o que dá Bastante dano em área Pode salvar a gente Aqui Adoraria pegar Aquela vida Bem maravilhoso Ok Galera Que coisa mais Prenética Infinita Aqui Meu Deus Vou pegar Todas Essas experiências Aqui Ok Aqui eu tenho Mais granite rain Eu vou tentar subir Ele pro máximo De novo Nossa É o que tá matando Em massa Mata em área Ali Não é a única coisa Mas definitivamente É o que Mais diferença Aqui pra gente Out Tem alguém Me atirando Alguma coisa Não é o ideal Ok Prenesi Total Agora Beleza Tem um esquema Ali que dá Pra puxar Tudo Maravilhoso Mais granada Ahn Nesse caso aqui Eu sinceramente Não tenho a mínima ideia Vamos pegar a torre Vamos pegar a torre Talvez ela nos ajude Vamos pegar esse tema Aqui Vamos dar mais movimento Pra ser bem interessante Um SOS lá Do outro lado Adoraria chegar em você Mas Não tá tão simples Assim Out Nossa Que isso Meu Deus Que coisa mais insana Sinceramente Acho que não dá Pra ficar parado Habilite damage Max damage Ou weapon critical Pense Aumentar a chance De crítica Sempre é muita coisa 15% de chance De crítica É interessante Não parece Ok Vamos pegar Esse carinha aqui Vamos pegar O último nível De granada Porque não Deixa eu tentar Pegar mais vida Ali Que acabou caindo Se der Não tá fácil Não Out Meu Deus E Zona Essa galera aqui Peguei Tem uma caixa Ali pra cima Vou tentar pegar ela Estrela aqui Pelo imprense Pegamos Aqui nós temos Health generation Será? Vou pegar Health generation Querendo ou não Regenerar a vida Pode ser The way Aqui Um pontinho Nisso Não vai Matar ninguém Real Vai curar alguém Daí a gente tem Um pouco mais De tranquilidade Andar no meio Dos zumbis Muita Um pouco mais Ai morre Ok Eu gostei Das torres elétricas Parece que tá ajudando Bastante Tá complicado Mesmo a vida Meu Deus Olha Como que esse jogo É insano Credo Toda hora Eu acho que Eu vou morrer Aqui É muita Zoeira É muito Bullet hell Aqui Ai ai Sai pra lá Tá zoando Ai boss Ai Ele morreu Tive a impressão Que ele tava Mais forte Não tenho certeza Disso Ok Velho do céu Entrar no meio Ali é louco É pedir pra morrer Mesmo Oh no Game over É galera O negócio É insano Sobrevivemos 17 minutos Faltou 3 minutos Pra gente completar O gol Mas fomos bem Agora Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio Mas se você gostou Deixa nos comentários Que eu posso trazer Mais episódios Pra você Sinceramente Vale muito A pena Esse jogo Daqueles insanos Que você joga Pra sempre Um grande abraço Do Aka E até a próxima Tchau